No ar, Mocoronga, programa do Projeto Saúde e Alegria Rádio Mocoronga, um eco, voz por Amazônia Mas agora é a hora de música aqui na Rede Mocoronga E quem chega pra cantar é a banda Amor Perfeito A música batida do meu barato E vai especialmente pra você sintonizar com a gente E pela primeira vez, aqui no Rio Arapiúns, a comunidade de São Pedro Está conectada à internet Com a conexão do GESAC, programa telecentros.br E a Edinalva está ali já conectada, preparando pra que os computadores do telecentro também tenham acesso E toda essa gente boa aqui do São Pedro vai começar a usar o blog Vai começar a usar as redes sociais Se comunicar por e-mail, pelos messengers E vão se divertir a valer aí, além de contar muito dessa bela comunidade Olha, São Pedro é uma comunidade onde residem, tem 136 famílias Nós somos trabalhadores agroextrativistas Porque trabalhamos com o que colhemos da floresta Mas também nós trabalhamos com a agricultura familiar Com a mandioca, o milho O telecentro em São Pedro é uma coisa, é a tecnologia chegando aqui É um acesso que, um acesso muito importante pra juventude, pra comunidade Falar com outras pessoas das outras, das outras cidades, assim, com meus primos, né Os meus irmãos estão longe daqui Meus irmãos, assim, distante, aí às vezes a gente quer se conectar com eles Aí tem um meio da gente se comunicar com eles, através da internet A internet é importante porque amplia o conhecimento das pessoas A gente tem muito mais informação, porque é uma coisa rápida Eu tô tweetando aqui de São Pedro, ó Acabei de tweetar Mostrando aqui, ó Vou botar no meu tweet já, ó Um destino já estava traçado Um dia ia te encontrar Em qualquer canto da vida No som da batida Desse meu parar Em qualquer canto da vida No som da batida Desse meu parar Vou pesquisar algumas coisas, sim, que eu tenho vontade de saber E criar alguma coisa pra me dividir com meus colegas Eu nunca mexer em computador, mas acredito que daqui pra frente eu vou me interessar e vou aprender Através da internet a gente conhece muitas coisas, muitos lugares E aqui tem tantas coisas boas, bonitas pra gente mostrar E isso vai ser um meio de a gente mostrar a nossa comunidade o mundo inteiro Esse é o sistema operacional dos computadores do Telecentro de São Pedro A comunidade de São Pedro fica na região do Arapiúns, município de Santarém Nós vivemos dentro de uma reserva extrativista Vem dançar carimbó Moreno Vem comigo dançar Vem dançar carimbó Moreno Vem comigo ficar Moreno Vem dançar carimbó Moreno Vem comigo dançar